O que é o filme do Brasil? O filme do Brasil apresenta Viagem ao fundo do mar Estrelando Richard Bessart E David Hedson Versão Brasileira A.I.C. Sampato Fox Filme do Brasil apresenta Terra de Gigantes Estrelando Gary Connolly Don Matheson Stephen Iwen Don Marshall Dinalar Eter Young E Kurt Casner Versão Brasileira A.I.C. Sampato O salvamento Pequeninos Por favor, ouça Queremos ajudar Não diga que nos viu Eu não digo o que é Nós temos um plano Se seus filhos estiverem vivos Podemos ajudá-los Que plano? Como? Escute Ouvimos o que o Tenente Emmer falou Estão com medo de mexer na absorção do buraco Porque qualquer peso pode causar um desmoronamento total em baixo Mas como poderão ajudar? Vocês são tão pequenos Mas ora, veja Essa é que é a ideia Nós pequeninos não pesamos muito Os dois homens que o Sargento Guido capturou Eles podem cavar nas paredes desse poço em que caíram Apenas porque são pequeninos Por que estão fazendo isso? Acreditam mesmo que seus amigos possam salvar nossos filhos? Ou estão apenas usando a mim para salvar os dois? Os dois? Eu não vou negá-lo Sei que os nossos homens são as suas melhores chances para salvar os seus filhos Se estiverem vivos Em troca, queremos liberdade para eles Senhora Bara, queremos mesmo ajudar o seu filho e a sua filha Sabemos como está se sentindo E como está sendo para eles Aí vem seu marido Vamos, fujam, depressa Segurança, Senador Clark Vamos a avançar Segurança, Senador Clark Obrigado. Para a base Tic Tock. Permissão para entrar código de número 8. Tic Tock 1 para a base Tic Tock. Permissão para entrar, código linha vermelha. Base TikTok para TikTok 1. Permissão concedida. A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, O Túnel do Tempo. A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, São Paulo. A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, A Cinevídeo orgulhosamente apresenta a produção da 20th Century Fox, A CIDADE NO BRASIL